Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O Palácio do Planalto foi invadido hoje por música de boa qualidade. Jovens da cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, enfrentaram quatro dias de estrada até Brasília para mostrar como a música vem transformando a vida da comunidade em pleno coração da Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro conheceu hoje o trabalho do Conservatório Musical do Vale do Juruá, no Acre, um projeto social idealizado pelo Exército, Ministério Público e o Poder Judiciário. São jovens carentes que encontraram na música uma possibilidade de construir um futuro melhor. Resumindo, esse projeto é um resgate social, é retirada das crianças do mundo das drogas e do crime organizado. O presidente Jair Bolsonaro não escondeu a emoção e disse que a dedicação dos jovens é um exemplo para todos. E vendo pessoas como vocês, isso nos estimula a buscar cada vez mais fazer a coisa certa. O futuro de vocês está nas mãos de vocês em primeiro lugar. Eu tenho certeza que daqui a poucas décadas, quando deixar essa terra, eu tenho certeza que ela estará em boas mãos de pessoas que têm esse senso de responsabilidade que vocês têm. E mais cedo, o presidente falou sobre a medida provisória publicada hoje, que transfere o Conselho de Controle e Atividades Financeiras, o COAF, para o Banco Central. E defendeu a indicação de servidores concursados para o quadro do novo COAF. A ideia do que está sendo proposto por nós é o pessoal lá concursado do Banco Central. Essa que é a ideia. Eu acredito no Roberto Campos, que está fazendo um bom trabalho, confiar nas pessoas. Então, eu acho que a questão do... está resolvida a questão do COAF. Está resolvida. E agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou os policiais do Rio de Janeiro pela ação bem-sucedida que pôs fim ao sequestro de ônibus na ponte Rio-Niterói nesta manhã. No texto, o presidente disse que o criminoso foi neutralizado e nenhum refém foi ferido. E concluiu dizendo que, hoje, não chora a família de um inocente. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho